A bailarina Vitória Buono Bocce é brasileira, tem 16 anos e está provando que nada pode impedi-la de voar alto com seus saltos no balé clássico ou no jazz. Vitória, conhecida como Vibueno no Instagram, não tem os braços, mas isso nunca foi um problema na dança, sua paixão. Vibueno é aluna da Academia Andréa Falsarela em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Vitória é uma bailarina completa, ela também pratica jazz, sapateado e dança contemporânea no estúdio. E cada apresentação é destacada pelo sorriso contagiante e alegria de Vitória. A adolescente aprendeu a fazer quase tudo que um adolescente comum faria sem os braços. Ela está sempre provando que sim, é possível levar uma vida plena e independente. Vitória já ganhou prêmios e reconhecimentos até da prestigiada Royal Academy of Cedence de Londres. Ela tem mais de 23 mil seguidores no Instagram. E não é só dança, ela também se maqueia com os pés e posta nas redes sociais vários outros desafios, que fazem tudo parecer simples. Uma dessas práticas divertidas é trocar de figurino, intercalada sempre com a dança. E não é só dança, ela também se maqueia com a dança. Se você gostou da história da Vitória e tem interesse de receber sempre vídeos como este, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo, assim faremos com que a Vitória seja conhecida cada vez mais. E não deixe de deixar para mim o seu like. Eu agradeço até aqui a sua visualização. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau.